Seis, seis, dois, quatro, três, quatro... Calinha! Guerra no branco de boliviano, é a mamãe de boliviano Cirola de turco a viajar Cirola de turco a viajar Salto de pulga Salto de pulga Carreira de lebre Carreira de lebre Faz mais de dois segundos E este peito velho não bebe Este peito velho não bebe Eu bebo Eu bebo O que vejo no fundo do corpo O que vejo A imagem da mulherada Sai da mulherada Sai da nada Alarima, alamago, alô conchado Alô conchado Alaceto Alaceto